Muito bom, muito bom mesmo. Agora vou terminar minha coxinha aqui. Tudo que é bom dura pouco, né? E o programa de hoje acabou. Se você chegou no meio do programa, perdeu alguma matéria, fica tranquilo porque vai tudo pro site. SBTRS.com.br Você também pode seguir o Masba nas redes sociais, arroba Masba Oficial, porque lá você vai encontrar os bastidores de todos os programas. Vai ficar sabendo tudo em primeira mão. E eu também estarei te esperando no meu Instagram, arroba Mônica Fonseca TV. Olha, gente, eu adoro ler as mensagens de vocês, respondo todo mundo. E é sempre bom, né? A gente se conhecer, eu saber o que você tá achando do programa também. Então vou estar lá te esperando, hein? Um beijo muito especial pra todo mundo que tá nos assistindo e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho